Começou a 19ª roda de agronegócios de Piuí, no Parque de Exposições Tunico Gabriel, onde estão sendo oferecidas vantagens de crédito a produtos e serviços exclusivos para 2023-2024. A Ondoeste Multiplataforma está cobrindo todos os acontecimentos e visitou os parceiros comerciais. Bom, a gente está aqui na roda de agronegócio, trazendo novidades para o amigo produtor, com condições bacanas de insumos, a questão de armazenagem de grãos também, fazemos todo o processo de beneficiamento e comercialização e estamos aí. Estamos com um momento um pouco conturbado, mas o agro não pode parar, a gente tem que continuar trabalhando, a gente tem uma obrigação muito grande em alimentar o mundo, em continuar sustentando a economia do país e estamos aqui à disposição de todos que queiram olhar preços de semente, adubo, fazer as drogas para o ano que vem. Estamos à disposição de todos. Nós estamos com um público bacana, é sempre muito bom estar aqui como agente financeiro. Hoje nós temos algumas linhas disponíveis que foram criadas exclusivamente para atender aqui na roda, como a CPR, é uma linha hoje que não tem IOF e a gente está fazendo algumas cotações de taxas bem atrativas para atender o nosso produtor. Então venham conhecer, passem aqui no nosso estande, nós estamos aqui à disposição, com linhas bem atrativas e com taxas diferenciadas. Esperamos por vocês. A AP, mais uma vez, apoiando a roda de agronegócio, nós estamos aqui desde a primeira feira e com uma expectativa muito boa para a feira e, claro, para a safra 23, 24. Mas é como diz o Paul aí, nós estamos aqui trabalhando com a nossa equipe, com boas condições, né? Faça uma visita ao nosso estande para que nós possamos estar conversando e te dar opções para que você possa fazer um bom negócio. Dizer aí para você que a roda está superando a expectativa. Quer dizer, que o ano passado já foi bom, esse ano parece que está melhor e pode vir. Quem não veio ainda, pode vir e ainda dá tempo. Hoje é 17, 18, 19. E conto com todos aqui os produtores rurais que aqui é um lugar de fazer bons negócios. Enfim, vem para cá que aqui nós vamos fazer um grande negócio e com vocês aqui a festa aumenta mais. Nós temos uma situação muito privilegiada em Piuí. Que são as terras férteis, várias lavouras, né? De várias culturas. Café, soja, milho, leite. Isso movimenta muito a nossa economia. A base nossa é a agropecuária. E essa roda de agronegócio, quando nós entramos em uma roda de agronegócio, o que nós temos que observar? Os expositores que aqui estão. Eles estão aqui porque acreditam num serviço. Primeiramente, no Sindicato Rural de Piuí. E acreditam no potencial de comercializar os seus produtos aqui. O momento, o cenário de agricultura como um todo no Brasil não é um cenário bom, com baixa no preço dos produtos de commodities, como a soja, por exemplo, que teve uma baixa muito grande comparada ao ano passado. Mas, mesmo assim, esses expositores confiaram no Sindicato, confiaram na nossa região, e estão aqui para ofertar isso aos clientes que por aqui passarem. Então, isso é muito bom para a nossa região. Eu quero parabenizar muito o presidente Tiá, com toda a sua diretoria, agradecer por participar de mais esse evento aqui na nossa cidade de Piuí, e desejar que, mesmo com cenário adverso, que nós tenhamos aqui bons negócios, tanto em qualidade quanto em quantidade, em números, que isso é bom para a nossa região. Produtor Rural, nós estamos mais uma vez aqui na roda de agronegócio. O ano passado foi um sucesso de bastante negócio, e a gente prepara todo ano grandes condições, específicas aqui para a roda de agronegócio, que durante o ano a gente não tem as condições. Estamos com vários representantes das empresas, então você, produtor, pode vir para cá para a gente fazer bons negócios, porque as melhores ofertas do ano do AgroGalax é aqui na roda de agronegócio. A Credfor hoje é uma grande parceira do agronegócio, do homem do campo, e hoje estamos aqui, iniciando a roda de agronegócios, onde estamos aqui fazendo relacionamento, já em contato com os nossos associados, oferecendo taxas, condições especiais, para a gente estar fazendo negócio, parceria. Quem ainda não visitou, a gente está aqui com o stand maravilhoso, esperando todos vocês. E dizer que o Cicopo Credfor é um grande parceiro do homem do campo, estamos com condições especiais para os nossos associados, e quem também não é associado, pode vir conhecer o nosso stand, fazer bons negócios com os nossos gerentes. É um prazer enorme receber todos vocês aqui. Para nós é um grande prazer estar aqui hoje, na 19ª roda de agronegócio Piuí. Nós sempre estamos presentes a Piuí, nas rodas anteriores, na festa de exposição, e hoje, nesse momento, eu estou mais motivado ainda, porque nós sabemos que nós estamos passando uma fase difícil, um sistema econômico, meio tumultuado, e os preços dos commodities muito baixos. E com isso, nós temos que pensar em algo alternativo que possa trazer um benefício para o fazendeiro, para as pessoas. A Colieng, ela vem trabalhando no segmento de fotovoltaica, principalmente para os fazendeiros, mostrando para eles que o sol paga essa conta, que ele usa na bacia leiteira, através da alteração do leite, que usa no café, que usa na soja. Então, com isso, a Colieng está tendo uma alternativa para fazer o sistema de energia fotovoltaica ser uma alternativa de baixar custo e ter um investimento em uma energia sustentável. Isso é muito bom. Então, o que nós consideramos? Aproveita essa oportunidade da roda, vem aqui na Colieng, traz a sua conta de energia, que podemos fazer aqui um orçamento sem compromisso, e depois volta semana que vem para fechar o negócio conosco. O Cicobi Crede Alto, ele trouxe aqui para a roda de agronegócio Pio I, a nossa tradição. Presentes desde a primeira edição e presentes também na casa do Pio Iense, e de todo o nosso público rural da região, nós trouxemos todo o nosso crédito rural para a roda, com taxas imperdíveis. Padrão de qualidade do Cicobi Crede Alto, um bom atendimento e as melhores taxas do mercado. A roda continua e você, produtor rural, poderá fazer os seus negócios e aproveitar as novidades e tendências do ano. Música